Olá, seus Stumble doidos! Aqui quem fala é o Up Boy. E no vídeo de hoje, galerinha, a gente vai fazer a batalha dos clones, né, Jaqueline? É, Up Boy, eu tô tão ansiosa pra ver como que vai ser essa disputa. É, vai ser Up Lee contra Jaqueline. Up Lee não, Jaqueline, vai ser Up Boy contra Jaqueline. Só que não vai ser só um Up Boy, nem só uma Jaqueline. Eu clonei todo mundo, vai ter um monte de Up Boy e um monte de Jaqueline. Meu Deus, eu tô curiosa pra saber qual time que vai vencer. É, a galera já pode colocar nos comentários. Vamos... Ai, Jaqueline, pera com isso, tá me dando soco, que coisa feia. É porque eu tive Jaqueline que vai ganhar. Sei de nada disso, Jaqueline. Bora lá pro primeiro desafio. Bora lá, então. Prontinho, Jaqueline, essa daí vai ser a primeira pista, hein. Ai, meu Deus, será que eu vou mandar bem, Up Boy? Dá só uma olhada nesses clones, Jaqueline. Clonei todo mundo. Meu Deus, como é que você fez isso, Up Boy? Ai, meu Deus, caí na escada. Já me lasquei. É, Jaqueline, agora eu tenho que ficar ligado aqui pra ver se vai ser um Up Boy ou uma Jaqueline que vai ganhar. Eu tô indo bem. Ai, meu Deus. Ai, eu falei que tava indo bem. Já tô caindo, Jaqueline, me dei mal. Eu também voltei tudo, Up Boy. E você também? É, você tá aqui do meu lado, Jaqueline. Eu tô te vendo. Caramba, Up Boy, como é que vai ser agora? Eu tenho que subir esse negócio, Jaqueline. Ó, consegui. Tô conseguindo subir aqui, ó. Corre, Up Boy. Corre, Up Boy. Sai pra lá, hein, Jaqueline. Não vai ficar me dando soco, não, hein. Cara, eu não tava nem pensando nisso. Excelente ideia, Up Boy. Não, Jaqueline, para aí. Por que eu fui dar essa ideia? Mandei mal, hein. Ai, Jaqueline, agora eu tenho que ficar bem ligado aqui que esse negócio desse martelo sempre me pega. Me pegou também, mas eu segui. É, eu consegui passar limpo dessa vez, Jaqueline. Ai, meu Deus do céu. Será que a gente vai conseguir passar pra próxima fase, Up Boy? Ó, eu tô me recuperando, Jaqueline. Eu tava indo muito mal, mas agora tô indo bem melhor. Eu acho que eu vou conseguir. Ai, não, consegui não, Jaqueline. Tem que ir pelo outro lado. Eu tô indo, Up Boy, hein. Ai, não acredito que eu acho que eu não vou conseguir. Pera, pera, pera. Jaqueline, peguei a última vaga. Boa, Up Boy. Eu também passei. Então nós dois fomos classificados. E agora vamos ver se tem mais Up Boy e se tem mais Jaqueline. Acho que tem mais Jaqueline, hein. É, achei que tá bem equilibrado, Up Boy. É, vamos ver. Tomara que quem tá jogando aí com Up Boy vai mandar bem, Jaqueline. Porque a gente chamou o pessoal lá pelo Instagram, né. É verdade, Up Boy. Mas não, bora lá. Time, Jaqueline. Nada disso, Jaqueline. Time, Up Boy. Vamos ver qual vai ser a próxima pista. Eita, Jaqueline. Essa aí é complicada, hein. Meu Deus do céu, esse dá bomba. É, Jaqueline. Tem um monte de Up Boy e um monte de Jaqueline. Eu vou ficar torcendo pro pessoal que é Up Boy conseguir passar aí. O pessoal que é Jaqueline ser explodido. Nada disso, Up Boy. Para com isso, menino. Ai, peraí, Jaqueline. Tem muita... Eu tô confundindo tudo. Não sei nem quem é você. Tá tudo misturado. Eu tô junto aqui com a Camille e com a Maria Clara. Tá, beleza, Jaqueline. Eu tô tentando ver aqui também, ó. Tô tentando ficar longe dessas bombas. Ai, meu Deus. A Maria Clara caiu na água. Ih, Jaqueline. Eu sempre falei que essa tal de Maria Clara era muito noob e acabou de ficar provado aqui, ó, nesse vídeo. Eita, Jaqueline. Peraí, Camille. Tem uma bomba aqui. Quase que eu explodi nessa bomba. Ai, meu Deus do céu. Eu tava indo pra um lugar e veio a bomba exatamente em cima. Quase que eu caí na água, mas consegui. Caramba, Jaqueline. Eu tô ficando meio preocupado. Peraí. Ainda tá faltando eliminar quantas pessoas? Falta eliminar dois, né? É... Ih, é verdade, Up Boy. Meu Deus, tá todo mundo emboladinho aqui. É, eu vi alguém mandando coraçãozinho. Ai, caramba, Jaqueline. Veio uma bomba aqui. Não, pera, pera, pera. Deixei ela explodir primeiro. Depois eu vou pra lá. Foi o Daniel, Up Boy. Eu vi bem ele tentando abraçar a gente. Ele não é mole... Opa! Alguém caiu. E acabou essa rodada, Jaqueline. Eu passei. Meu Deus do céu, e agora? Vamos ver. Ai, caiu bastante, Up Boy. Ih, Jaqueline. Cinco contra três. Nossa senhora. Bora, time, Jaqueline. Que time, Jaqueline? O quê? Bora, time, Up Boy. Tomara que algum Up Boy ganhe, Jaqueline. Nada disso, Up Boy. Ai, meu Deus. Essa rodada tá muito emocionante. Eu tô nervosa, Up Boy. Eu tô nervosa. Eu também tô. Vamos ver. Ih, Jaqueline. Eu gosto muito dessa. Eu mando mal. Já me lasquei. Ai, tomara que eu consiga, Jaqueline. Se não for eu, tomara que seja algum Up Boy. Não, não, não. Vai, time, Jaqueline. Ai, meu Deus do céu. Já fiquei pra trás. Eu acabei de tomar aqui uma guilhotinada, Jaqueline. Já tô em último. Ih, meu Deus. Tá equilibrado aqui, Up Boy. Foi só eu falar que eu mandava bem que eu já tô indo mal, Jaqueline. Agora eu fiquei triste. Ai, meu Deus. Eu tomo as três Jaquelines aqui juntinhas. Ai, eu vou ter que me recuperar, Jaqueline. Agora eu vou me concentrar. Vou até parar de falar. Você que vai ficar falando, hein? Não, Up Boy! Você caiu, Jaqueline. Caiu, Up Boy. Mas bom que a Jaqueline estão... Jaqueline, Jaqueline. Eu tô confusa. Mas não é Jaqueline, Jaqueline. É Jaqueline. Ai, Jaquelines. Aí saiu o Lírio junto. Ai, meu Deus do céu. Caiu de novo. Ô, Jaqueline, eu já tô te passando. Ai, não. Acabei de tomar um socão. Quem ganhou, Up Boy? Jaqueline, eu fui eliminado. Mas vamos ver quem foi que ganhou. Atenção. Jaqueline foi um Up Boy que ganhou. É o Enzinho. Bom, Enzinho. Puxa vida. Que legal. Pronto, Jaqueline. A segunda rodada já tá começando. E o time Up Boy tá 1 a 0. Ai, meu Deus. Dessa vez tem que dar Jaqueline, mesmo que não seja eu. Que dar Jaqueline, que nada... Ah, Jaqueline, olha essa fase. É aquela da tinta. Eu gosto dela, Up Boy. Ai, vamos ver aqui se o exército de Up Boy vai estar preparado, hein. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, Up Boy. Nossa, mas que chuva de gente. Não tô conseguindo ver nada, Jaqueline. Ai, meu Deus. Vamos, meninas. Me representem. Ih, Up Boy. Me embolei toda com a galera. Não tava me enxergando e fui parar no negócio de essa meleca verde aqui. Jaqueline, fica ligada aí que senão você não vai nem passar pra próxima fase, hein. Ah, não, Up Boy. Não é possível. Ai, eu tô indo bem. Eu tô no meio do bolo aqui, Jaqueline. Tem um monte de gente. Tô vendo, Up Boy. Eu ainda tô meio que pra trás, mas eu vou chegar aí. É, eu tô vendo a Maria ali na minha frente, Jaqueline. Vai, Maria Clara. Aquela noob. Ah, não, Jaqueline. Cai dentro da tinta. Meu Deus, e eu caí sozinha, Up Boy. Eu não acredito. Ai, a galera tá muito lá na frente. Eu acho que eu vou me dar mal, Jaqueline. E agora eu não sei pra qual que vou. Ai, caí na meleca. Eita, peraí, Jaqueline. Ai, consegui passar desse. Tá faltando uma última vaga, né, Jaqueline? Consegui. Não, olha o ali, Up Boy. Entendeu mal. Então significa que o Up Boy ainda tem chance. Poxa vida. Ó, Jaqueline, passou bastante Up Boy, hein. É sim, Up Boy. Tô vendo que eu vou me lascar de novo. Caramba, eu peguei a última vaga. Vamos ver qual vai ser a próxima pista. Ih, Jaqueline, essa é daquela do canhão, hein. Ih, Up Boy, olha só. Tô sentindo que você vai levar uma bolada. Não, Jaqueline. Caramba, Jaqueline. Acho que tem bem mais Up Boy mesmo, hein. A gente tem tudo pra conseguir ganhar essa segunda rodada também. Não, mas essas meninas são muito pró. Jaqueline, tomei um marteladão aqui, Jaqueline. Isso, fica pra trás, Up Boy. Ó, quem tá do meu lado, Jaqueline. É o Daniel. Ih, meu Deus do céu. Ficam os dois pra trás, isso mesmo. Não, Jaqueline. Ah, ele até mandou... Ih, caramba, ele tomou um teco ali, Jaqueline. Eu tomei também. Foi muito engraçado. Ai, caramba. Ai, Jaqueline, eu tô muito pra trás. Eu acho que eu não vou me classificar pra final. Meu Deus, as meninas também tomei pra trás. Corram. Ai, eu tô indo, tem oito vagas, já passou um. Ai, Jaqueline, acho que não vai dar pra mim. Pera aí. Calma aí, sete, tem a última... Ah, não, Jaqueline, me dei mal. A Maria Clara também ficou pra trás. É, Jaqueline, mas passaram bastante da Jaqueline, hein. Olha só, Jaqueline, tá 4x4, tá equilibrado. Nossa senhora, meu Deus do céu, tá muito disputado. Será que dessa vez vai dar, Jaqueline? Não, Jaqueline, vamos ganhar logo de Up Boy pra gente fazer 2x0. Nada disso. Ih, Jaqueline, foi pro laser. Ih, meu Deus do céu, essa aí é sinistra. É, vamos ver aqui, Jaqueline. Ó, a Gica tá ali, tem o Didi, deixa eu ver quem mais que tem. Lulu, tem de tudo, Jaqueline. Ai, meu Deus do céu, Up Boy, eu tô nervosa. Ó, a Luli tá representando ali o time do Up Boy, hein. Tô vendo, Up Boy, tô vendo. Ó, deixa eu ver quem mais que tá aqui. Ó, a Cami, a Cami é Jaqueline. Isso aí, botou GG. Muito bem, Cami. Ó, por enquanto não caiu. Ah, não, acho que já caiu uma pessoa, Jaqueline. Ué, quem será que foi, Up Boy? É, foi um Up Boy. Ai, meu Deus do céu, tem 4 Jaquelines ainda. Ai, meu Deus, vai, Gica. Deixa eu ver aqui, Jaqueline. Ai, meu Deus do céu. Eu tô muito nervoso, Jaqueline, eu quero que o Up Boy ganhe. Nada disso, Up Boy. Ó, a Mila tá de olho aqui também, hein. Ai, essa minha colônia é tão fofinha. Ai, ai, caramba, quase que esse Up Boy perdeu, Jaqueline. Ih, alguém... Olha que a Gica saiu dando uma rasteira em geral, Up Boy. Caraca, foi uma rasteira giratória, Jaqueline. Olha, e a Mila também. Meu Deus, vocês estão no mesmo time, meninas. Parem com isso, meu Deus, Gica. Ai, Jaqueline, só tem um Up Boy ali, Jaqueline, ferrou. Eita, o couro tá comendo, Jaqueline. Ah, muito engraçado. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ai, caramba, olha só o que tá ficando aqui, Jaqueline. Tem dois Jaquelines contra um Up Boy. É, a Camille, a Gica e a Lully. Eita, o negócio tá brabo. Ai, caramba, Jaqueline, elas não perdem, não. Que negócio sinistro. Elas são muito prontos, Up Boy. Opa, deu Camille. Ah, não acredito, Jaqueline. O seu clone ganhou. Boa, Camille, um ponto para a time Jaqueline. Agora a gente vai ter que ir pra decisiva, hein. Caramba, Jaqueline, nosso duelo tá empatado. E nessa última rodada aí o couro comeu. Teve voadora giratória pra caramba, hein, que eu vi. Eu fiquei impressionada. As meninas são muito pro Up Boy. É, eu também fiquei impressionada, Jaqueline. Só que agora o nosso desafio tá um a um. Um pros clones do Up Boy e um pros clones da Jaqueline. E a gente vai pra rodada decisiva. Quem será que vai ganhar? Vai ser time Jaqueline, óculos escuros nos comentários. É, Jaqueline, mas antes a galera precisa deixar um like nesse vídeo, né. Porque esse vídeo tá sendo muito maneiro. E o like ajuda muito a divulgar nosso conteúdo aqui no YouTube, né. É isso mesmo, galerinha. Aproveita pra se inscrever no canal desse Estambul Doido. É isso aí, galera. Se inscreve no meu canal e também lá no canal da Jaqueline. E agora sim, Jaqueline, vamos pra rodada final. Bora lá, então. Jaqueline, essa vai ser a terceira e última rodada. E vai ser decisivo pra Batalha dos Clones. Quem será que vai vencer, Up Boy ou Jaqueline? Boa pergunta, Up Boy. Eu sei que essa disputa tá super emocionante. É, isso é verdade, Jaqueline. Ó, a primeira pista é aquela da tinta de novo, né. E é, Up Boy, eu gosto dela. Caramba, Jaqueline, tem um monte de Up Boy e um monte de Jaqueline. E vamos ver quem que vai se classificar. Eu vou tentar mandar bem, mas tô aqui no meio desse bolo, Jaqueline. É, e eu tô pra trás pra variar, Up Boy. Ai, sai voando. Ó, eu tô aqui no pelotão da frente, Jaqueline. Tô indo bem. Ai, não, Up Boy, fica pra trás. Cai aí na tinta. O que cai na tinta, o quê, Jaqueline? Eu tenho que mandar bem porque eu quero me classificar pra poder representar bem o meu time do Up Boy. Ai, eu tô correndo aqui pra juntar com vocês de novo. É, tem uma galera tentando dar soco ali, Jaqueline. Ainda bem que não pegou em mim. Meu Deus do céu, a galerinha é muito pronta, Up Boy. Eu tô aqui do lado do Gui e tô vendo... Caramba, Jaqueline, tem mó galera na frente. Pera, deixa eu escolher o tempo certo aqui, ó. Consegui. Ai, vai abaixar. Ai, não vai dar pra ir. Tem que voltar. Ai, Jaqueline, cai na tinta. Ai, eu tô correndo. Tô chegando, Up Boy. Não, pera aí, agora... Ai, eu vou ter que ir de qualquer... Ai, Jaqueline, o negócio tá caindo. Ai, não sei se vai dar, não. Acho que eu vou conseguir sim. Consegui, Jaqueline. Ai, eu tô chegando. Boa, Jaqueline. Você também se classificou, então quer dizer que agora nós dois vamos estar na nossa próxima rodada. Isso mesmo. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Quantos Jaquelines e quantos Up Boys passaram pra outra rodada. Eu acho que tá bem equilibrado, Jaqueline. É, tá sim. O Up Boy tá muito emocionante e muito disputado. Ai, a galera tem que colocar nos comentários aí. Vocês estão torcendo pro time Up Boy ou pro time Jaqueline. Eu já posso dizer que os meus clones são melhores, hein. Salmada, galerinha. Dá uma olhada, Jaqueline. Ah, caiu naquela fase que é o negócio do canhão que tem aquelas bolas de boliche. Hum, tô sentindo que você vai levar um boladão, Up Boy. Ai, Jaqueline, tá bem empatada, hein. O mesmo número de Up Boy, Jaqueline. E agora eu tenho que ficar ligado nesse martelo aqui, que às vezes eu tomo martelada. Mas dessa vez eu consegui. Eu também, Up Boy. Tô chegando, tô te vendo. É, eu tô aqui do lado da gica. Opa, Jaqueline, caramba. O Up Boy ali, o meu clone, né, ele deu um socão, Jaqueline. Mas não pegou em mim, não. É sim, Up Boy, é sim. Ai, caramba, Jaqueline, tomei uma bolada. Ai, Jaqueline, eu tomei a bolada e o martelo me jogou pra frente. Mas que sorte, Up Boy. Tenho sorte e acertei a burla. Eu acho que eu vou conseguir me classificar, Jaqueline. Ai, eu tô indo... Ai, meu Deus, a palheta tá na minha cara. Eu acabei de ver, você tomou uma palhetada. Ai, Jaqueline, tá meio difícil. Não sei se eu vou conseguir. Consegui, Jaqueline, mandei... Ah, Jaqueline, eu fui eliminado. Ah, eu peguei a última vaga então, Up Boy. Jaqueline, você roubou a minha vaga, Jaqueline, na final. Não, eu peguei a minha vaga, você que perdeu. Mas como é que tava ali a distribuição? Quanto tinha de Up Boy e de Jaqueline? Ih, Up Boy, acabei não vendo. Acho que foi 5 a 3. Eu acho que tem mais Up Boy. Isso significa que a gente tá na vantagem, Jaqueline. Ih, meu Deus do céu, essa de novo? Essa é do laser. Essa daí é bem complicada pra ser decisiva, hein, Jaqueline. É sim, Up Boy, ela é bizarra. Ó, eu tô de olho aqui no Enzo, Jaqueline. O Enzo tá de Up Boy e só tem realmente 3 Jaquelines disputando. É, eu tô ali, Up Boy, tô indo. Ah, olha o Daniel, Jaqueline, é seu filho, ele é Up Boy. É sim, Up Boy, pois é. Ele é meu fã, Jaqueline. Não, Up Boy. Já que é, Jaqueline. Ah, a dica, a dica, Jaqueline, a dica tá aí e tá saindo até o coração da perna dela. Vai, dica. Ai, ai, meu Deus, Up Boy. Jaqueline, você já morreu, Jaqueline. Deixa eu ver como é que tá aqui, ó. Tem 4 Up Boys contra 1, Jaqueline. Ah, tenho certeza que vai dar Up Boy. Não, vai, dica, eu acredito em você. Ai, teve um Up Boy que caiu, agora só tem 3. Ó, o Daniel abraçou a dica. Jaqueline, o Daniel jogou a dica lá de cima. Meu Deus do céu, eu não acredito que ele fez isso. Ai, meu Deus, o Daniel mandou muito bem. Ó, Jaqueline, agora só tem 2 Up Boys, ou seja, já está garantida a vitória do time Up Boys. A gente só tem que saber se vai ser o Dani ou se vai ser a Lully. Ih, meu Deus do céu, Up Boy, eu não sei. Eu sei que tá muito disputado esses dois aí, mas eu não gostei, Up Boy. Ai, Jaqueline, fala sério. Ai, ganhou, ganhou. Foi o Dani que ganhou, Jaqueline. Ele ficou em primeiro e com isso tá confirmada a vitória dos clones do Up Boy nessa Batalha dos Clones. Parabéns, Up Boy. Jaqueline, os clones do Up Boy ganharam o desafio. Pois é, Up Boy, eu não gostei disso, não. Ai, Jaqueline, esse vídeo da Batalha dos Clones foi muito legal, porque além de a gente poder jogar com vários Up Boys e vários Jaquelis, teve também a participação da galera que é inscrita no canal, né? É sim, Up Boy, e você viu que o Dani se sacrificou pelo time. Caramba, Jaqueline, seu filho mandou muito bem. Ele tava aqui no time Up Boy e chegou no final, só tinha uma Jaqueline. Ele abraçou e se jogou fora junto com ela daquela plataforma lá do Laser, e aí o time Up Boy ganhou. Tadinha da dica. Ele mandou muito bem, Jaqueline. Valeu, Dani. Você é um Up Lee de verdade. Um Up Lee que gosta mais do Up Boy, hein, Jaqueline. Hum, é, eu não gostei disso, não. Então é isso, seus Istanbul doidos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do Up Boy e tchau, tchau.